Detro vai suspender convênios com empresas que atuam em blitzes de trânsito. Rio de Janeiro tem terceira maior incidência de casos de tuberculose no país e a maior taxa de mortalidade pela doença. Concessionárias de serviços públicos podem ser multadas se não informarem com antecedência aos consumidores os dados dos prestadores do serviço solicitado. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, o Detro, vai suspender os convênios e acordos de cooperação técnica com a empresa de reboque APL, que atua em blitzes de trânsito no Estado. O anúncio foi feito pela vice-presidente do órgão durante a audiência conjunta da CPI dos Serviços Delegados e das Comissões de Segurança Pública, Transporte, Combate à Pirataria e de Combate à Desordem Urbana. A reunião, que durou mais de seis horas, foi marcada por um intenso debate sobre irregularidades em operações de fiscalização no Estado, feitas pelo Detran, Detro e Polícia Militar, e que foram identificadas pelos parlamentares após denúncias e vistorias. Questionados sobre os procedimentos adotados para a realização dos reboques de veículos em blitzes, a proprietária e o gerente da APL, empresa terceirizada do Detro, que administra pátios e leilões, permaneceram calados a maior parte da audiência, sob orientação do advogado. Porém, Soraya Brasília Jorge, proprietária da APL, afirmou que a empresa não possui carro de reboque, o que contraria informações fornecidas ao Detro. Diante da declaração, a vice-presidente do Detro anunciou a suspensão dos convênios e acordos de cooperação técnica com a empresa. O Detro é o único órgão do Estado que tem licitado o contrato de remoção e guarda, mas tendo em vista as denúncias, as informações que recebemos hoje, que foi surpresa para todo mundo. A determinação do presidente é que se suspenda a execução de todos os convênios, de todos os acordos de cooperação técnica. O Detro não vai proporcionar reboque a nenhuma operação que não seja operação de fiscalização do próprio Detro. O presidente já está chamando uma reunião da diretoria para que toda essa questão seja avaliada, inclusive a determinação de instauração de procedimento administrativo que pode culminar com a rescisão antecipada do contrato. A CPI de Serviços Delegados pediu a quebra do sigilo fiscal e bancário da empresa APL. Os deputados também ouviram representantes da empresa Foco, contratada pela APL para rebocar os veículos com irregularidades. Os motoristas desta empresa, contratados como microempreendedores individuais, seriam responsáveis por lacrar os carros apreendidos, o que, de acordo com os parlamentares, deveria ser feito por um agente público. Para o presidente da CPI, deputado Rodrigo Amorim, o contrato do Detro é mal gerido e precisa de urgente revisão. O que ficou claro aqui é que o Detro detém um contrato, um contrato que é mal gerido, porque, conforme fala do próprio Detro, não há fiscalização desse contrato. Esse contrato é utilizado para todo o estado do Rio de Janeiro, então há ali um indício muito forte de prejuízo ao erário, uma vez que esse contrato é dimensionado para uma demanda e acaba atendendo uma demanda muito superior àquela para a qual foi dimensionado. Além disso, a atuação da empresa Pele, contratada do Detro, eles utilizam lacres oficiais do Detro por funcionários terceirizados, quarteirizados. O Detro não tem o controle de que empresas essas que estão prestando serviço. Desconheciam, inclusive, uma das empresas convidadas aqui para a CPI. Então, o que fica claro para nós é um incremento das operações do ano passado para esse ano. Fica claro cada vez mais para essa comissão de que há uma verdadeira máfia dos reboques implantada no Rio de Janeiro e a gente está abrindo a caixa preta dessa máfia e, gradativamente, temos tido êxito. As informações apuradas pelos deputados na audiência vão servir de base para a elaboração de um estatuto da Blitz que já recebeu o aval do governador e que vai definir normas de procedimento e segurança nas operações. A medida, segundo o presidente da Comissão de Combate à Desordem Urbana, Alain Lopes, também vai ajudar a orientar e proteger a população do Estado quando forem parados em blitzes. A principal atribuição do estatuto é definir o que é uma operação de trânsito, o que é uma operação de segurança. Operação de segurança tem mandado em aberto, tem drogas no veículo, tem arma. Essa é uma operação de segurança. O que é operação de trânsito? Quem deve estar lá? O agente do DETRAN, o agente do DETRO? O que essas pessoas podem fazer? Isso tem que ficar claro para o cidadão. E por isso que nós vamos avançar depois do estatuto, criando uma cartilha, onde nós vamos distribuir para o cidadão para quando ele for parado numa blitz, ele saber o que é o direito, o que é o dever dele. Então, eu acho que essas coisas vão dar um novo norte na questão do trânsito no Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro tem a terceira maior incidência de casos de tuberculose no país e lidera a taxa de mortalidade da doença. Essas informações foram apresentadas durante a primeira audiência pública da Frente Parlamentar de Combate e Prevenção à Tuberculose, HIV e Diabetes. A iniciativa busca, junto ao governo estadual, municípios, ONGs e a sociedade civil, o fortalecimento de ações de controle e diminuição dos índices da tuberculose no estado. A LERJ destinará, até 2025, mais de R$ 246 milhões que vão ser utilizados de acordo com as necessidades estabelecidas no plano estadual que trata sobre o tema. A saúde hoje tem buscado, como foi apresentado aqui pelas ações que estão sendo desenvolvidas, muitas delas já realizadas, muitas ainda por realizar, ela vem dar um fortalecimento para que as estruturas municipais consigam dar conta da sua responsabilidade. É uma responsabilidade local, é uma responsabilidade municipal, é uma responsabilidade da atenção primária, cuidar da pessoa que tem, que é portador da tuberculose, mas, de alguma forma, existe uma necessidade de governança do nível superior para dar conta de situações, que, por exemplo, fortalecer um laboratório, fazer a manutenção de equipamentos que muitas das vezes o município não consegue. Então, o que o estado hoje está fazendo, em parceria com os municípios e com o apoio, obviamente, da LERJ, a gente tentar fortalecer essas equipes e dar visibilidade dentro do território local à importância de se investir em tuberculose. Dados apresentados pela Secretaria Estadual de Saúde apontam que, em 2021, foram registrados mais de 16 mil casos da doença, sendo a região metropolitana responsável por 84% dos diagnósticos, com destaque para o município da capital, São Gonçalo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. O estado apresentou uma taxa de incidência de 68,6 casos a cada 100 mil habitantes, a terceira maior do país, e lidera o índice de mortalidade, com aproximadamente 5 óbitos a cada 100 mil habitantes. A deputada Marta Rocha é coordenadora da Frente Parlamentar e autora da lei que criou a Política Estadual de Controle e Eliminação da Tuberculose no Estado. Foi muito importante nós ouvirmos da Secretaria Estadual de Saúde todas as ações que já foram desenvolvidas. É bom que se diga que, ao longo de 5 anos, estaremos liberando 248 milhões e que os dados trazidos pela Secretaria de Saúde dão conta do recebimento e dão investimento de quase 100 milhões. Então, a gente percebe que, em torno de 50 milhões ao ano, que era a previsão que foi concedida quando se fomentou essa doação pela Assembleia Legislativa. Outro ponto discutido na reunião foi o alto número de casos no sistema prisional, que, segundo o promotor de justiça Tiago Jofili, corresponde a 12,5% dos diagnósticos no Estado. Para o deputado Tand Vieira, presidente da Comissão de Saúde, é preciso identificar os problemas que contribuem para a evolução dos números e tratar de forma individual cada situação. A Frente Parlamentar vai realizar a próxima audiência no dia 10 de outubro, com a presença de representantes da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, Casa Civil, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria do Estado de Saúde tem feito um trabalho muito bom na criação de um plano de enfrentamento para essa questão. E um dos pontos que a gente percebe que são nevrágicos é a questão do sistema prisional. que muitos dos pacientes afetados pela tuberculose hoje são pessoas privadas de liberdade. Então, hoje aqui ficou muito claro que a gente precisa ter uma atenção especial para o enfrentamento dessa questão no sistema prisional. E na próxima reunião da Frente, a gente vai focar nessa questão de uma política urgente para o diagnóstico, para uma busca ativa, para o tratamento dos pacientes de tuberculose dentro do sistema prisional, porque tratando dessa questão, a gente consegue já atingir uma boa parte das pessoas que estão sofrendo com essa doença no estado do Rio de Janeiro e transmitindo isso para outras possíveis pessoas, que são seus familiares, os funcionários do sistema prisional, que acabam também ficando expostos a essa questão. O plenário aprovou nesta terça uma proposta que pode dar mais segurança aos consumidores. O projeto estabelece multa para as concessionárias que não informarem previamente aos clientes os dados dos funcionários que vão prestar os serviços solicitados. Acompanhe agora como foram as votações com Fernanda Nogueira. Nesta terça-feira foi aprovado o projeto que garante a pessoas órfãs e egressas de orfanatos prioridade nas etapas de seleção para os programas de habitação implementados pela SEAB, a Companhia Estadual de Habitação do Rio. Serão beneficiados candidatos com idades entre 18 e 29 anos. O texto recebeu cinco emendas e retornou para as comissões. As empresas concessionárias que atuam no Rio podem ser obrigadas a informar ao consumidor com antecedência de até uma hora, dados que identifiquem os prestadores de serviços em residências. Nome completo, RG e foto do técnico devem ser encaminhados ao cliente por e-mail ou SMS. A empresa que descumprir a norma pode ser multada. A proposta do deputado Douglas Ruas altera um artigo da lei que obriga as empresas a atender em domicílio com hora marcada. O projeto foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Esse projeto viabiliza e proporciona mais segurança para os consumidores do estado do Rio de Janeiro. A gente tem o levantamento de inúmeros casos de roubo, furto praticado por pessoas utilizando uniformes, se passando por funcionários dessas prestadoras de serviços. Então, com essa nova legislação, a concessionária vai ter que fornecer antecipadamente ao consumidor o horário em que vai ser prestado o serviço e a identificação dos funcionários que chegarão até a residência do consumidor. Isso garante maior transparência e segurança para os nossos consumidores aqui no estado do Rio de Janeiro. Rodovias e estradas sob a responsabilidade do estado podem ser vistoriadas a cada 12 meses para garantia de subsídios e elaboração de diretrizes que melhorem a infraestrutura e a pavimentação. Para a realização da vistoria pode ser criada uma comissão multidisciplinar que deve seguir um cronograma elaborado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do estado do Rio de Janeiro. Após a vistoria, deve ser elaborado um relatório detalhando a situação de cada rodovia e estrada e suas condições de tráfego. O documento vai ficar disponível no site da Secretaria de Infraestrutura, encaminhado à Comissão de Obras Públicas e Comissão de Transportes da Alerje. O projeto do deputado Samuel Malafaia foi aprovado e segue para análise do governo. Tem que se fazer uma vistoria anual para dizer que pontos são perigosos. Por exemplo, a rodovia que liga Casimiro de Abreu a Friburgo é uma serra tremenda, tem pontes perigosas, por quanto tempo eu passo ali está sempre a mesma droga. Tudo ruim, sem acostamento, isso é um perigo. Então, esse relatório vai propiciar que o governo saiba do que está acontecendo através de técnicos que entendam o assunto e que nós aqui também saibamos, porque a gente não tem potencial para fazer uma vistoria em tudo quanto é rodovia, além das concessionárias. Essas vão receber a cópia para poder checar com o governo se elas estão dentro do contrato ou se não tem obrigação ao contrato alto. Pode ser implantada no Rio a política de proteção e acolhimento de animais de estimação resgatados em catástrofes naturais. A proposta do deputado Daniel Librelon recebeu oito emendas e vai ser analisada pelas comissões. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Alerje, o canal do povo. Legenda Adriana Zanotto